Meus irmãos, a Pai do Senhor, a Pai do Senhor, meus irmãos, vocês estão bem? Gênesis capítulo 2, verso 25, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, verso 25. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não, e não, nós lemos aqui o primeiro casal da Bíblia. A Bíblia diz que eles tinham uma intimidade, por causa da glória de Deus, eles andavam nus e não se envergonhavam. Por que não se envergonhavam? Porque não tinha pecado, porque não tinha do que se envergonhar. O que está faltando para nós hoje em dia, é se envergonhar daquilo que fazemos. Adão e Eva não se envergonhavam porque não tinham pecado. E por que nós não nos envergonhamos com os pecados que cometemos? É bem verdade e é, que eles não se envergonhavam, eles andavam em unidade, eles andavam em transparência, eles não escondiam nada um do outro. Um dos maiores motivos que Deus vai dar a lei, foi para nos ensinar a ter vergonha. Quando Deus dá a lei, nós sabemos que se ultrapassar aquilo, é pecado. E o pecado traz vergonha, traz consequência, traz erros. Nunca haverá arrependimento, irmãos. Sem antes você passar pela experiência da vergonha. Posso ouvir uma glória a Deus? É por isso que Jesus veio, aleluia, para cobrir a nossa vergonha, para perdoar os nossos pecados. Mas a Bíblia diz, se você confessar, ele vai perdoar os vossos pecados. Agora imagine, irmão Carlos, o casal que não se envergonhava de nada. O casal que não tinha vergonha. Um casal que tinha unidade. O casal que andava juntos. No capítulo 3, no verso 6. Olha o que a Bíblia vai dizer. Capítulo 3, verso 6. E vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer. E agradável aos olhos. E a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido. E ele comeu? E ele comeu? Comeu. Agora imagina. Deus dá uma ordem para o homem, para o sacerdote. Quando Deus dá a ordem dizendo que não era para ele comer. Eva ainda não fazia parte da existência. Ou melhor, Eva não. A varoa não fazia parte da existência. A ordem foi dada para o homem. Mas aí você conhece o texto bíblico que a serpente sagaz. Ela vai colocar a palavra de Deus em jogo, mentindo. O que acontece com Adão? Que Adão não vai aconselhar a sua esposa. Aonde está Adão que Adão não aconselha? Aonde está Adão que Adão fica calado? Adão é o tipo daquele crente. Eu não posso falar senão ninguém vai me entender. Eu não posso falar senão minhas palavras vão ser interpretadas erradas. Deixa eu falar algo para você, meu irmão. Se você tiver medo de se expressar, nunca você vai ter voz. Nunca você vai ter palavra. É você que é o sacerdote na tua casa. Deus te chamou para você abrir a boca. Deus te chamou para você denunciar. Deus te chamou. Aleluia. Adão não disse nada para sua esposa. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Porque para aquele que não quer dizer nada, o silêncio é um sinal de defesa. Você já viu quando o advogado chega no criminoso e diz, fica calado, não fala nada. Porque o silêncio é um sinal de defesa. Muitas coisas que acontecem é o silêncio, um sinal de defesa. Aí você fala assim, igual Adão. Prefiro não falar e ficar calado. Se você ficar calado e não falar, você está colocando em jogo a tua casa, a santidade, a obra de Deus, as coisas de Deus. Então Adão fica em silêncio. Aí tem uma frase que você exposta muito. Pergunta qual? Eu prefiro um Pedro desequilibrado do que um Judas calado. Ninguém fala nada, né? Ninguém fala nada, né? Adão fica calado. Adão não quer se expor. Mas quais são as falhas de Adão? Primeiro. Ele falha como representante de Deus. Porque naquele jardim, ele era o representante de Deus. Na sua casa, você é representante de Deus. Na sua empresa, você é representante de Deus. Se você ficar calado, meu irmão, você está sendo omisso. Aleluia. Então comece a pregar a palavra. Comece a falar a verdade. Use a tua boca. Ei, deixa eu dizer para você. Deus não habita em tijolos. Deus habita em pessoas. Você, aleluia, é templo de Deus. Ei, deixa eu dizer para você. Aqui nós somos igreja. Porque fazemos parte de um corpo, muitas pessoas. Mas você é um tijolo do templo. Você faz parte. Aleluia. Você representa. Você é testemunha de Cristo. E a tua família, quando olha para você, diz. Já vem um crente. Aí eles vão ver. Que a tua palavra tem poder. Que a tua oração tem poder. Que a glória de Deus está sobre a tua vida. Primeira falha. Representante de Deus. Ele falhou. Ele. Segunda falha que Adão tem. Falhou como homem. Não defendeu a sua esposa. Não defendeu a sua mulher. Deixou a serpente enganar. Ficou distante. E sabe qual é a desculpa que a gente usamos? Deus mandou ficar em silêncio. Se Deus te mostrou. Se chegou até você. Para ajudar uma pessoa. Para abençoar alguém. É você que Deus quer usar. Isso. Só um glória a Deus. É você que quer usar. O homem tem uma inclinação natural. Em permanecer em silêncio. Por causa de Adão. Mas eu quero profetizar aqui. Não só para os homens. Mas também para as mulheres de Deus. Está na hora de tomar o sacerdócio. Lá dentro da tua casa. É tanta coisa. É tanta coisa que você tem visto. E você está falando. Ah meu Deus sim. Tem hora que você tem que ficar em silêncio. Mas tem hora que você tem que profetizar. Tem hora que você tem que abrir a boca. E dizer. Aqui não Satanás. Aqui não diabo. Esta casa é de Deus. A família é de Deus. E tem gente que diz assim. Pastor. Eu tenho medo de retaliação. Meu irmão. A Bíblia diz assim. Que as portas do inferno. Não. Não prevalecerão. A única arma que o diabo tem. E é porta. Porta não é para atacar. Porta é para se defender. Você sabe aqueles palácios? Aqueles palácios. Defende a porta. Para os inimigos não entrar. Não é você que tem que ter medo do diabo. É o diabo que tem que ter medo de você. Eu vou repetir. Não é você que tem que ter medo do diabo. É o diabo que tem que ter medo de você. Porque a tua oração tem poder. Você tem arma espiritual. Levanta a mão. Dá um glória a Deus aí. Não dá para lutar com porta. Não dá para lutar com porta. Eu vou repetir. Não dá para lutar com porta. Está na hora de você tirar esse medo e partir para cima. Está na hora de você tirar esse medo e ser homem de Deus, mulher de Deus. De verdade. Agora me diz uma coisa. Eu encerro agora. Adão tinha intimidade com Deus. Sim ou não? Adão via Deus. Sim ou não? Deus ia cultuar com Adão. Sim ou não? O que adianta ter tanta intimidade e ficar calado? Ninguém fala nada, né? O que adianta ter tanta intimidade e ficar calado e deixar a serpente fazer o que quer? Capítulo 3, verso 7. Capítulo 3, verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram o que estavam e cozeram folhas de figueira e fizeram para si? E fizeram para si? Quando eles rompem a intimidade com Deus, perderam a unidade. Quando eles romperam a intimidade com Deus, cada um foi para o seu lado. Cada um foi para o seu lugar. E a Bíblia diz que eles tentaram se esconder. Agora o homem que via Deus face a face, o homem que estava ali com Deus no culto, agora está querendo se esconder de? Não só de Deus, mas também da sua voz. Mas o salmista diz, irmão, não tem para onde fugir. Não tem para onde correr. Se eu for para o céu, ele me acha. Se eu chegar até a profundeza do inferno, ele me acha. Não dá para fugir da voz de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Você vem aqui nesta noite e tem palavra, tem presença, tem voz. Deus vai te levantar. Deus vai falar com você. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua história. O homem que ouvia Deus, agora que não quer ouvir mais. O homem que falava com Deus, agora não quer ver a presença de Deus mais. Está fugindo da voz de Deus. Mas a Bíblia diz no verso de número 8 do capítulo 3. O jardineiro está passeando no jardim. Quem é o jardineiro? É Deus. Labassurimica, labassurimica. Não é por causa do pecado de Adão que Deus não vai visitar o jardim. Eu vou repetir. Não é porque Adão rompeu, Eva rompeu, que Deus não vai descer na casa. O jardineiro está descendo na casa. O jardineiro está descendo e ele está dizendo. Eu estou aqui mais uma vez. Diga assim. Ele não deixou de andar no jardim. A Bíblia diz que quando eles ouviram que ele estava andando, Deus estava andando. Ele se esconde. Quando você se esconde, você está admitindo a culpa. Quando você fica escondido, você está admitindo a culpa. Adão e Eva estão falando. Ele está vindo. Eu vou me fugir. Eu vou me esconder. Deus faz três perguntas. Para Adão e Eva. No verso número nove. Do capítulo três. E chamou o Senhor Deus Adão e disse. Onde? Onde estás? Olha o verso de número. De número onze. E Deus disse. Quem te mostrou que estava nu? Quem foi? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? É interessante que Deus vai fazer perguntas dando oportunidades de um arrependimento. Eu vou repetir para você. Deus vai tocar na ferida para ver se Adão se arrepende. Porque Deus, ele não fez inferno para o homem não, irmão. Deus, ele fez inferno para o homem não. Foi para o diabo. A misericórdia de Deus alcança todos. Alcança a prostituta. Alcança o traficante. Alcança o viciado. O meu Jesus ainda liberta o drogado. O meu Jesus, ele pega um bandido e faz dele um homem de Deus. Ele pega uma prostituta e faz dela uma princesa de Deus. Jesus está dizendo. Ei, aonde estás Adão? O que tu fizeste? É noite de arrependimento. É noite que o sangue do Cordeiro vai lavar os nossos pecados. Porque há perdão, há misericórdia. Sabe que Adão vai responder? Eu estou escondido. Porque eu estou com medo. Eu estou... Eu estou com medo. E ações motivadas pelo medo Tira a fé E também não agrada a Deus. Tira esse medo da tua vida hoje, querido. Ei, aquilo que você está passando Tira o medo e encara a tempestade. Tira o medo e encara o deserto. Deus está dizendo para você Tira o medo. Porque eu estou contigo nessa situação. Eles romperam com Deus. Aí começa a encrenca. Começa o quê? No verso 12 Então disse o homem A mulher que tu me deste por esposa Ela me deu da árvore Adão está dizendo Não fui eu que fui culpado não O Senhor é culpado Eu estava tão bem sozinho Mas a mulher que tu me deste Deixa eu dizer algo para você aqui Está dentro dos nossos corações O encantamento que encantou Adão e Eva Pergunta qual? A possibilidade de tomar decisões sem Deus do lado Toma cuidado Toma cuidado Possibilidades de tomar decisões sem Deus do lado Deus não estava lá Quem entendeu aí? O mesmo sentimento de encantamento de Adão e Eva Está nos nossos corações Nós tomamos decisões sem Deus autorizar Sem Deus estar do lado Verso 22 Então disse o Senhor Deus Eis que o homem se tornou como um de nós Conhecedor do bem Como assim? Conhecedor do bem e do mal Se eu vou visitar o jardim E pergunto para Adão Adão eu quero conhecer o jardim Sabe o que Adão ia falar para mim? Você pode comer de todo fruto Mas desse fruto aqui Deus falou que você não pode comer Então Adão Ele dava ordens dentro do jardim Mas ele não tinha o conhecimento do bem Porque o conhecimento do bem e do mal Só quem tinha era Deus Adão não sabia que era bem E Adão não sabia que era mal Mas depois a Bíblia diz Que abriu seus olhos E agora ele tem o conhecimento do bem Já percebeu a geração que nós estamos vivendo? Deixa eu te explicar Nós estamos vivendo em uma geração Onde nós conhecemos o bem e o mal E as vezes O mal que está em você Para mim é bem O mal que você está fazendo Para mim é bem E o bem que eu estou fazendo Para você é Hoje está invertido Deus vai tirar eles do jardim Mas uma coisa que eu digo para você Deus tira eles Por amor a eles Coloca um querubim Com a espada Nas mãos Para eles não entrar mais Dentro do jardim Mas a Bíblia diz Que eles saíram juntos Depois que ela peca O nome dela não é mais varoa É Eva Porque Eva significa vida Ei, deixa eu dizer para você Receba vida Nesta noite O nosso Deus é tão profundo Tão profundo Conhecedor de tudo Que ele enxerga no escuro Na pedra escura Uma formiga Preta Escura Os olhos dele Estão em todos os lugares A oportunidade Para as nossas vidas Nesta noite Deus está dizendo para alguém Receba vida hoje Receba vida hoje Para caminhar Receba vida hoje Para profetizar Receba vida hoje Sabe por quê? Porque Jesus desceu Morreu por nós Não precisamos mais De folha Porque o cordeiro Aleluia Ele morreu Para dar salvação Por nós Jesus está voltando Sabe uma coisa Que eu aprendi Quando nós estamos Dentro de um velório E a gente fala assim Ó irmão Esse corpo aqui já era Vai virar terra E não sei o quê E tal Eu já falei isso Como pastor Só está o corpo Aí mesmo Irmão Mas aquele corpo Diante da Bíblia Está esperando Ressurreição Ressurreição Mas não vai ser Naquele corpo Vai ser um corpo Glorificado Mas aquele corpo Está esperando A voz De Jesus E a volta dele Posso ouvir Glória a Deus? Você pode aplaudir O Senhor? Vamos ofertar?